Bom dia, Viviane! Bom dia! A promessa é a dívida, né? Viviane ficou de volta hoje com uma receita de um suco pra combater a anemia. Pra combater e acho que pra prevenir também, né? Prevenir, além da anemia, várias outras coisas, né? Eu trouxe couve, tá? Picadinha, aqui acerola e alho, tá? O porquê dessa combinação? A couve, sempre as pessoas falam, é o que combate a anemia. Tudo que é folhagem, verde escuro. Tudo que é folhagem, tudo que é verde escuro, combate a anemia. E a beterraba? A beterraba não. Mas as pessoas acham que sim, né? Olha aí, ó. A gente tem uma imagem da beterraba, por ela ser roxa, é uma cor meio roxa, meio marsala, meio vinho. Então a gente acredita que ela combate por ser parecida com o sangue, mas não, tá? A beterraba não tem a função de melhorar a anemia. E pra ela ter a melhor absorção, tem que ser sempre associada com uma fruta, alguma coisa cítrica. Pra ter absorção 100%. Ok. Por isso essa combinação couve com acerola. É só bater, vamos lá então? Só bater, tá? Eu peguei 200ml de água, tá? Água filtrada, de preferência gelada. E eu não vou adoçar com nada? Com nada. Ó, nós vamos colocar, tá? Duas folhas de couve, tamanho médio, tá? Se for uma folha muito grande, uma só. Coloca. Duas folhas cortadinhas. Eu sempre bato primeiro, pra depois acrescentar. Vamos colocar a acerola. Coloquei aqui uma quantidade específica, tá? Tá? Tá pronto o nosso suco. Olha só. Lembrando que se a gente não coar, nós teremos toda a... A fibra. A fibra dela, né? É melhor ainda. Quem quiser pode coar, mas o melhor é assim. O melhor é assim, por quê? Porque a fibra já vai fazer toda a parte do intestino, tá? Já vai ajudar o intestino a funcionar melhor, tá? E como nós estamos num verão muito intenso aqui na nossa região, a dica que eu dou é ralar um gengibre, tá? Porque deixa mais refrescante. Ou colocar uma hortelã que também refresca bem. Vamos lá. Bom, lembrando que se você perdeu essa receita de hoje, acesse o portal do SBT Interior, tá aí no seu vídeo. Hoje a Viviane trouxe pra gente uma receita de um suco que ajuda pra quem tá com anemia e também pra prevenir, acho que gripe, tudo isso, né? Tudo isso, refresca, hidrata. E lá você vai encontrar muitas receitas. Minha linda, mais uma vez obrigada.